Você tá falando o que aconteceria se a Europa largar a Ucrânia, a opinião dele é um caso perdido mesmo. Acaba aí, eu acho engraçado que essa semana tem um site, não sei se você já viu, chamado Quora, que é de perguntas e respostas, né, você faz uma pergunta lá, o Quora... É, eu nunca, assim, usei muito, mas eu conheço, eu já vi. Você coloca uma pergunta e as pessoas respondem ali, né. Exatamente. Esse agora é um rossófobo que não tem tamanho, tá, eles são rossófobos na cara dura. Mas hoje, o que eles mandam pra mim, eu não abro, mas eu vejo o título, né, chegando em meio e meio. Hoje eles já estão admitindo a derrota da Ucrânia. Já estão abertamente aí falando em derrota, falando em fracasso, enfim. O apoio quer saber o que é economia de guerra. Quando você volta toda a economia pra produção militar, né, pras atividades militares e produção de armamento. Adriano Ratti aqui tá perguntando, boa noite, comandante... Ah, o que é economia de guerra? É uma economia voltada pra guerra. Tudo que você produz no país é voltado pra aquele conflito. Se eu não estiver enganado, Adriano Ratti, ele é da PM de São Paulo. Ô, Ratti, olha só, o que quer que você põe ali vai ser destruído, cara. Sim. O que quer que você põe ali vai ser destruído. Você tanto faz, tanto de um lado quanto de outro. Se o russo põe o SU-57 lá, vai derrubar o SU-57. Se o americano botar o SU-35, vai derrubar. É estatístico isso, cara, é estatístico. Hoje mesmo eu li uma matéria, nem lembro aonde, mas tinha um depoimento de um ucraniano lá dizendo o seguinte, pô, acabamos de perder três Leopardi, porque mandaram os caras dirigirem, né, mandaram os caras entrar num campo binato com os três Leopardi. Entraram no campo minado e tchau, os Leopardi. Tá aí, o Caboé, eu tava fazendo, o que eu te falei, eu falei pra vocês, eu tava fazendo estudos sobre Minas hoje, né. É que o Ratti perguntou, acho que a questão do Orix, fazer um levantamento preciso, isso é muito difícil. Porque o Orix era uma... O Orix era uma... Não era confiável aquilo, né, mas... Não, não era. O Caboé, eu tava fazendo levantamento hoje sobre Minas, e não é mais que nem aquela coisa da Segunda Guerra Mundial que você tem que passar aí em cima. Eu vi uma mina... Sim. Ela fica a cavaleiro da estrada, quando o blindado passa, ele aciona um tipo de um cabo e a mina vai lançar um míssil contra ele. Então, você imagina a sincronização que tem e os sensores entre esse cabo que o blindado cruza e o direcionamento do míssil. Então, são os sistemas de Minas hoje extremamente sofisticados, pessoal. Dificilmente um veículo vai levar a melhor. Pra Ucrânia levar a melhor nessa guerra, ela precisaria ter, primeiro, uma quantidade de unidades de sapa, sapadores muito grandes. Segundo, também um reforço de tropas enorme. E o poderio de aviação tremendo. E o poder de apoio de fogo, ela não tem nenhuma dessas coisas. Ah, o Vílio tá falando que ele viu essa mina aí. Pois é, eu passei o dia inteiro, desde ontem aí, desde a hora do almoço, pesquisando minas, sistemas de minas, etc. Pô, cara, não é que nem da Segunda Guerra Mundial, aquela coisa que você precisava pisar e blá blá blá. Esquece, cara, tem mina que é sensor, ela é fincada no chão, o sensor sente a vibração, já é desenhado, tem sensor que é desenhado pras vibrações que o ser humano emite andando. Tem outras minas, que são minas anti-carro, que ela diferencia um carro de combate de um jipe, cara. No jipe ela não vai detonar, porque eles acham que é muito caro pra detonar um jipe. Ela vai esperar passar um blindado, ela explode, aquilo lança, voa, calcula o ângulo que tem que bater pra pegar no roof do blindado. Pô, cara, pelo amor de Deus, né? Então não tem... Você não tem blindado no mundo. E outro, o pessoal fala, ah, não, porque se você tem sistema trofe, você se sabe. Pô, meu amigo, você se safa de uma mina. Uma. O cara não vai... O russo não tá botando só uma mina, então bota uma porrada, cara. É uma porrada de mina ali, uma porrada. Você sai de uma, senta na outra. Eu vi um caso de um pelotão de sapadores, o cara pisou numa mina. Aí tá lá gritando, rando, sem perna e tal. Aí tu não foi correr, passou correr. Quando eles foram correr, eles também pisaram em minas. Foi cinco de uma vez. Cinco de uma vez. Então, esse é o tipo de guerra que eu tô falando pra vocês. Não é brincadeira. O que tá acontecendo na Ucrânia, gente, não é brincadeira. É uma coisa de maluco. De maluco, sinceramente. Se eu tivesse hoje idade de lutar, alguém diria, ah, vai lá que você vai ganhar 10 mil dólares. Eu falaria, tá, pode ir. Vai lá você, cara. Eu não. Tô maluco. Tchau.